Música Gente, a casa é grande, é grande que vocês não fazem ideia. Vamos lá, vamos lá, Harrison, Harrison Ford. Aqui é uma sala, né, tem ali, tem a galeria da fama, né. Vou mostrar pra vocês a galeria da fama aqui, ó, vem cá, gente. Aí, ó, as minhas beldades, minhas princesas, essa aqui é minha primogênita, é a Ana Lídia. Ela já tá com oito anos já. A Ana Lídia e a Vanessa estão na escola a essa hora, senão elas estariam aqui com certeza. Sendo as super anfitriões aqui, é o quarto de hóspedes que funciona mais como escritório. É aqui onde eu estudo, aqui onde eu componho, aqui onde eu oro, esse aqui é o meu cantinho de oração. Esse tapetinho aqui tem muita lágriminha, muita lágrima aqui na presença de Deus. Ok? Aqui é um remo seco, na época que eu era super malhadora. Agora é só a correia do dia a dia. Essas aqui também são adoradoras de Jesus. A Ana Lídia, a Vanessa e a Daniela. E aqui é o cantinho onde elas brincam, onde elas dormem, onde elas veem televisão. Onde elas brigam de vez em quando, né, Dani? É isso aí, vamos lá. E aqui... Aqui é o meu quarto. Meu quarto simples. Aqui também é onde a gente ora muito. Um quarto regado amor. Confidências. Uma varandinha também. Vem cá, Harrison, vem ver. Olha o corcovado aqui, ó. Uma pequena vista. Olha lá, daqui dá pra ver o corcovado, gente. Olha lá. É um pedacinho. Tem um clubezinho. Essa matinha aqui, quando chove, fica aquele barulhinho de cachoeira. Aqui são as minhas bicicletas, que também estão encostadinhas. Na época que eu era ciclista também, eu fui de tudo um pouco. Agora, a gente vai dar o maior susto na minha secretária. Ela é uma pessoa super especial, que me ajuda muito, porque com certeza a gente precisa de uma equipe. Porque ser pastora, cantora, mãe de três filhas e esposa, dá um trabalho tremendo. Então a gente precisa de uma super equipe. Vem cá, vem comigo. Tomara que a cozinha não esteja bagunçada, né? Já pensou? Cadê ela? Olha aí, Maria, vem cá. Vem cá, Maria. Conhecer os amigos da minha mãe. Conhecer os amigos da minha mãe. Vem cá, Maria, eles querem filmar você. Vem cá. Vem comigo aqui, ó. Eu quero cantar um pedacinho. Vamos cantar? Vamos louvar a Deus só um pouquinho? Vamos lá, Daniela? O Espírito Santo está aqui Sua doce presença podemos sentir Como brisa suave em nossos corações Como um rio de graça, amor e perdão Quero apresentar agora para vocês o meu marido, José Antônio, pastor. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vem cá, bem. Senta aqui um pouquinho. Ok. O que a gente tem para dizer para vocês é que se nós somos muito, muito felizes, muito realizados como família, É porque existe um Deus vivo que está em nós, que está conosco.